Vídeo novo no ar e hoje eu estou aqui pra compartilhar uma tag com vocês Provavelmente vocês já viram qual é a tag aí que, né, está no nome do vídeo Provavelmente já entenderam porque eu estou aqui nesse cenário com o fundo do meu armário Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma tag que chama Confissões do meu closet Mas no caso não temos closet, então eu adaptei e fiz confissões do meu armário Essa é uma tag que já é super antiga no YouTube, mas acho que eu nunca fiz ela aqui Inclusive, no início do canal, assim, em 2015, 2016, o meu sonho era criar um canal no YouTube Pra poder fazer tags, porque eu amava assistir tags Assistia, assim, tag da Nina Secrets, uma atrás da outra E é isso, hoje em dia eu tenho um canal no YouTube e quase não faço tag Então vim aqui compartilhar com vocês uma tag, bora! Senão vou ficar aqui falando muito Então se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever Também compartilha esse vídeo com suas amigas Faz essas tags aí Dá pra aproveitar essa tag hoje em dia e ir fazendo os stories, né? Dá pra fazer uma coisa no GTV, enfim Mas eu estou aqui no YouTube e é isso, vamos Primeira pergunta é Qual é a sua peça mais antiga do closet? Que no caso não é closet, é armário, porque eu já expliquei que não tem closet Mas eu fiquei pensando bastante tempo pra responder essa pergunta E aí eu, olhando o meu armário Eu me toquei que tem uma peça que eu quase não uso Mas ela tá dentro do meu armário Porque é uma peça que é muito importante pra mim Foi uma coisa super importante, uma coisa que marcou na minha vida Que foram os meus 15 anos Eu não fiz uma festa de 15 anos De debutante, tipo, dança-valsa e tal Nada disso Mas eu fiz uma festinha com a minha família Com os meus amigos A minha roupa de 15 anos é bem moderninha até É uma festa, uma roupa assim, baladinha De uma festa que foi realmente assim Mas é a peça mais antiga no meu guarda-roupa Eu já tenho 22 anos Inclusive me senti bem velha Depois que eu parei pra pensar que já fazem o quê? Coloca... faz as contas aí, Milena 16, 17... Já fazem 7 anos que eu fiz 15 anos, gente Eu usei esse conjuntinho de renda Que aqui ele era dessa manga, assim E tá super bonita a roupa ainda Tipo, não mudou nada Ela tem esse tom, assim, um pouquinho mais beige É aquela peça que você deixa no seu armário Porque te faz bem no sentido de lembrar Que momentos da vida, né? Também não sou tão radical, assim De me livrar de todas as coisas que eu gosto Porque eu gosto dessas coisas Essa roupa é da Tra... Da Traxiu Traxiu Eu acho que nem existe mais Mas eu comprava muito nessa época E ela tem um tecido, assim, ó Todo, assim, mais de rendinha Tá vendo? É muito lindo É muito delicado Enfim, eu nunca mais usei na vida Eu acho que eu usei nos meus 15 anos E numa festa Num casamento Que eu fui Só Segunda pergunta É qual o item mais novo Do seu guarda-roupa? E aí, vou mostrar pra vocês O item que foi o último que eu comprei Inclusive, apareceu aqui no meu vídeo De comprinhas Eu não comprei nada Desde então, assim Nada de peça de roupa Desde então Maquiagem Produtos de beleza Assim, a gente Compra com mais uma certa frequência, né? O último item Do que eu comprei Eu mostrei aqui pra vocês No vídeo de comprinhas Vou deixar aqui em cima pra vocês Que é o meu coturno Eu comprei esse coturno na C&A Me custou R$179 E ele é muito parecido Com o modelo Dr. Martens Que é super famoso Que custa muito Uma fortuna Sei lá, R$400 Então Foi o meu item de peça Mais novo Que eu tô muito apaixonada Louca pra poder usar ele Assim, com todas as versões De looks possíveis Se você tem um coturno aí Me conta como você mais gosta De usar ele Porque no caso Assim que eu comprei Eu não consegui usar direito Então estou montando Os looks mentalmente Pra quando a gente Sai de quarentena Eu poder usar Terceira pergunta É qual o item Mais caro Do meu armário E nesse quesito Eu fiquei um pouco na dúvida Porque assim Provavelmente Eu tenho algumas outras coisas Que foram Que eu paguei mais caro Mas Esse item Ele é mais caro Assim, originalmente Nas lojas, sabe? Eu não paguei o preço Mais caro nele Porque eu comprei no Outlet Inclusive mostrei aqui pra vocês No vlog de Nova York Mostrei aqui No vídeo de comprinhas Mas Ele é o item Que é considerado mais caro Então eu vou mostrar ele Enfim Escolhi esse Que é a bolsa da Coach Mostrei aqui pra vocês Ela no vídeo de comprinhas Eu comprei ela no Outlet E eu acho que ela Custou mais ou menos Uns cento e pouquinhos dólares Uns cem dólares Só que no preço original Fora do Outlet Ela custa mais ou menos Uns dois mil reais Então assim Eu quase não tenho Bolsas assim De marca Internacionais, sabe? Tipo, Chanel Não tenho Queria Queria Mas não temos E aí essa aqui É a bolsa mais cara Que eu tenho Que é da Coach E é isso Quarta pergunta é Qual o item mais barato Do seu armário? E essa Foi bem engraçado Que eu ia pegar Tipo assim Lencinhos Mas aí eu lembrei Que tem uma peça Que eu comprei na promoção Assim Promoção, promoção Os últimos saldos De quando eu tava no intercâmbio Eu não sei em outros lugares Mas na Europa Eles fazem muito Vários saldos Assim Então tem o primeiro saldo Que as peças Dão um descontinho O segundo saldo As peças Caem um pouquinho mais E sei lá Lá pro quarto Quinto saldo As peças Estão muito baratas E aí É nessas Que a gente vai lá E caça algumas coisas Bem legais Principalmente blusinhas Que são mais fáceis Assim de comprar Na promoção, né? Tinha pego Deixa eu ver Tá aqui Nos últimos dias de saldo Eu tava indo pra faculdade No intercâmbio E passei por uma Bresca Bresca é uma loja incrível Que tem em vários lugares Da Europa Então fica de olho Quando você for lá E fica de olho Se tiver em saldo Porque ela cai absurdamente E aí eu não sei Se vocês vão acreditar Mas essa blusinha Custou 3 euros Fiquei super orgulhosa Olhei pra ela Falei assim Não tem como eu não levar Eu amo esse modelo Amei essa cor E tá 3 euros Então é o item mais barato Do meu armário Quinta pergunta é Qual foi a maior barganha? Nossa Difícil essa Eu acho que eu sou uma pessoa Que quase não faço trocas Na vida Na verdade assim Eu pego algumas coisas Da minha irmã Quando ela não quer mais Então talvez seja isso Mas assim De sei lá Porque eu sou assim Muito barganha também É você ficar pedindo alguma coisa Eu sou uma pessoa Que não faço isso Por motivos de vergonha Mas eu vou pegar um item Que foi um item Que eu implorei pra minha irmã Pra ela me dar E acho que serve né Essa peça aqui Foi uma peça que eu amei Desde que minha irmã comprou Ela quase não usou E aí eu fui lá E peguei pra mim Que é esse colete Jeans Pergunta se eu já usei Esse colete Desse que eu peguei Tudo bem que foi no início do ano A gente tá em quarentena Então não saí muito na vida Mas não Ainda não usei Mas quero usar Tá voltando super né Tava voltando super o colete Então quero usar Foi o item que eu barganhei Talvez Eu acho Se eu tivesse respondendo Essa pergunta certa E aí a pergunta Que eu acho que eu já respondi ela aqui Eu já falei isso pra vocês Mas a sexta pergunta é Qual foi o item que você Que foi mais desperdício de dinheiro E o item que foi mais desperdício de dinheiro Foi os sneakers Eu trouxe Vou pegar aqui pra vocês Mas eu acho que eu já respondi isso Em alguma tag de sapato Que eu fiz A coisa que eu olho no meu armário Eu falo Milena Por que você gastou esse dinheiro? E aí Eu não quero desapegar dele Justamente porque eu sinto que assim Alguma vez na vida Essa moda de sneakers Vai voltar Eu vou gostar de usar sneakers de novo E eu vou deixar ele ali Até essa moda voltar Eu falo tanto de consumo consciente Mas esse item Eu não me conformo De tirar do meu armário Por mais que ele não me faça bem Não faça o meu coração saltar de alegria Como diria Marie Kondo Mas eu fico inconformada Gente Foi a peça do meu armário Que eu mais gastei assim Fora, sabe? Eu usei ele uma vez Uma vez E hoje eu olho para o item E eu falo Que é esse item aqui? Eu lembro que eu tava olhando a Capricho E na Capricho tava Um editorial só com os sneakers Indicando onde comprar os sneakers E tinha na Capricho Arezzo E aí eu fui lá e comprei Ele deve ter custado uns R$300 na época E assim, R$300 já é muito dinheiro hoje Você imagina Ah, sei lá Dez anos atrás Dez anos Uns oito anos atrás 2012 Então assim Sétima pergunta Sétimo tópico E último é Mostre os seus três itens favoritos do momento Eu já mostrei aqui peças que eu gostei Que eu comprei recentemente Que eu tô muito apaixonada Que é o Coturno E a bolsa da Colt Mas eu vou tentar pensar em outros três itens Que eu esteja muito apaixonada Eu não pensei nesse ainda Então eu vou procurar E vou trazer aqui pra frente da câmera Um dos itens que sem dúvida São um dos meus favoritos Assim E que eu amo muito usar Que eu mais uso É esse lenço de oncinha Mostrei ele também no vídeo de comprinhas Eu amo coisas de oncinha E eu acho que lencinho de oncinha Compõe o look Deixa o look muito mais bonito E é uma peça super rápida É super fácil de colocar Você pode colocar uma roupa toda preta E se você coloca um lenço de oncinha Já faz super diferença, né? Então Esse é um dos itens que eu mais amo Eu vou mostrar um item Que eu acho que É um item meio que irrelevante Mas são acessórios Eu tô muito viciada nesses dois acessórios aqui Que é esse brinco aqui Eu comprei os dois numa loja Que chama Josefina E eu amei esse brinco Todo mundo que vê esse brincologia Perguntando aonde é E esse cordãozinho também eu comprei lá Ele vem junto com kit, assim Com várias outras coisas Mas é um cordão que eu amo Então esses dois itens, assim Eu tô amando muito Eu tenho usado todos os dias, assim Tenho usado muito pra compor todos os looks E o outro item é pra representar todas as coisas de couro Que faz parte do meu armário Que eu tô muito apaixonada e usando muito Então eu trouxe aqui pra vocês esse shortinho Eu já tenho mostrado ele aqui pra vocês várias vezes Então é o significado de que eu tô amando Tô usando muito Ele é um shortinho mais apertadinho, assim, na cintura E desce mais larguinho, sabe? É da tendência que eu nunca sei falar o nome direito Mas eu acho que é clochard Que chama Ou coclarde Clochard Eu acho que é o certo Enfim, é nessa tendência Eu amo essa tendência Então esse item aqui representa a tendência E as peças de couro Que são o que eu tô mais amando E é isso, gente Tô super feliz de trazer tag novamente pra esse canal Espero que vocês tenham gostado também Me conta aí embaixo qual é o item que você mais gosta O item mais barato Enfim, responde a tag Eu vou deixar ela aqui na descrição Pra você responder também nos comentários Que eu vou amar ver Eu amo ver esse tipo de coisa Como eu disse no início do canal Eu via todas as tags possíveis na internet Então compartilha aqui comigo Cria sua própria tag que eu quero saber E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até lá